Música Enxugue esse rosto e venha aqui fora como te costumem Vamos conversar pra te alegrar, tem até bacalume Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que você tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui então é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha namorada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto e venha aqui fora como te costumem Vamos conversar pra te alegrar, tem até bacalume Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que você tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui então é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha namorada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Obrigada, gente, obrigada Tô aqui babando, babando eles aqui E aí o DVD não continua, né? Obrigada, muito obrigada Mais um aplauso? Aplausos Aplausos